Salve, salve galera apostadora, canal Palpites do Trader de volta para mais um dia de investimento em jogos de futebol. Hoje dia 30 do 8, domingo, um domingo recheado de jogos, vamos deixar para vocês a análise de alguns jogos e também deixaremos alguns bilhetes prontos. Então você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações clicando no sininho, para que sempre que postarmos vídeos vocês sejam os primeiros a estarem recebendo estas notificações e a estarem garantindo as melhores cotações no mercado. Lembro também que se você gostar do vídeo não esquece de sentar o dedo no like porque isso nos ajuda e também nos incentiva a estar analisando mais jogos para vocês. A respeito da nossa consultoria VIP logo abaixo na descrição do vídeo, estarei deixando o meu número para contato para os que desejarem saber um pouco mais. Então galera, sem mais delongas, vamos dar início às nossas análises. Começaremos a analisar hoje a partir da Série A do Campeonato Brasileiro São Paulo contra a equipe do Corinthians. Para este jogo acredito que teremos um confronto muito estudado por ambas as equipes, pois a final é um clássico, por isso e levando em consideração o ótimo setor defensivo da equipe do Corinthians, vou para este jogo de melhor opção, vou de under 2,5. Continuando na Série A, Coritiba contra o Esporte Recife. Para este jogo teremos à frente equipes muito vazadas, mas que costumam marcar gols. Acredito que o Coritiba tenha leve favoritismo para este jogo por ter o mando de campo ao seu favor e por isso vou deixar duas opções para investimento. Vou de casa com empate e vou de jogo acima de 2,5. Santos contra o Flamengo. Para este jogo acredito que é uma ótima opção para investirmos em mercado de gols, pois teremos à frente equipes que tem setor de criação muito atuante e ofensivamente teremos atacantes que tem por ofício fazer gols. Por isso para este jogo vou de melhor opção, vou de over 1,5. Para finalizar as análises da Série A do Brasileiro, jogo entre a equipe do Atlético Goianiense contra o Ceará. Para este jogo teremos à frente dois sistemas táticos bem ofensivos. São equipes muito bem treinadas ofensivamente por seus técnicos. Equipes que marcam gols, porém demoram muito a recompor seus setores defensivos e por isso acredito que para este jogo uma boa opção para investirmos é over 1,5. Opção mais arriscada para este jogo, ambas equipes marcam. Na Série B do Campeonato Brasileiro CSA contra o CRB, para este jogo acredito que teremos um confronto bem truncado pelo estilo de jogo de ambas as equipes. São equipes que tem seus setores defensivos que fazem um ótimo campeonato, por isso acredito que a zaga de ambas as equipes se destacarão nesta partida e vou para este jogo de under 2,5. Ainda na Série B do Campeonato Brasileiro, Operário contra o Brasil de Pelotas, para este jogo acredito no leve favoritismo da equipe do Operário, por ter o mando de campo ao seu favor, além de possuir um setor ofensivo com maior poder de finalização que o da equipe do Brasil de Pelotas, que vem tendo muitas dificuldades, principalmente no ataque. Por isso, para este jogo vou de melhor opção, vou de casa. Para finalizar as análises do dia de hoje, na Finlândia liga Cacone em jogo entre a equipe do IFK contra o Clube 04. Para este jogo acredito que teremos um confronto bem movimentado, pois teremos à frente equipes com setores ofensivos de qualidade. A equipe do Clube 04 tem em média 3 gols por jogos, Já a equipe do IFK tem em média de 1,8 gols por jogos, e um setor defensivo que deixa muito a desejar, costuma sofrer acima de 2 gols por partida. Por isso, para este jogo acredito no favoritismo da equipe do Clube 04, mesmo jogando fora de casa, e também acredito que teremos um jogo bem movimentado, com oportunidade de gols para ambas as equipes. Por isso, para este jogo, duas opções, Fora para vencer e Over 2,5. Então galera, estes são os jogos que selecionamos para vocês no dia de hoje, vamos agora aos nossos bilhetes prontos.